Mano, dei a ganha aqui na Viper e na Fade, velho. Vou ver, vou ver. Tô dando cover, tô tirando pela smoke. Uh, matei! Cota, ligação, ligação, costa! Peguei, peguei. Dei 53 nessa. Tá zoada. Uh! Porra! Que f***, porra! Tô pegando a volta deles na B. Fechando a porta. Passou mais corredor. Tô recarregando. Mais um corredor. Boa. Tô quebrado, Matias, meu primo. Mas deixa... Relaxa, te vinguei. Último jogador vindo. Paragem boa. Nesta é um inimigo. O inimigo morreu. Caralho! É mesmo. Pula. Ufa. Cuidado, vai, gente. Fica. Ok. F***. Vou pegar a porta. Que susto! Você quer abrir esse pixel, né? Eu sei que você quer abrir esse pixel. É mal de chamber, né, mano? Vai, eu vou mangar essa p***. Chegando! Toma. Abre, então. Próxima hora que você abre. Essa sentia muita saudade. Você também. Comida na mão? Comida na mão. E outra coisa em outra coisa. Mico. É... Abre o cara e a gente vai vir. Ele tá com a sua proposta. Abre a porta. Abre a porta. Mano. Por favor. Minha filha, o carrinho, o c***o! Meu Deus, o carrinho, o c***o. Meu Deus, o carrinho, mano. Eu vim fazendo drift. Valeu, valeu, saco. Eu não acredito, velho. Eu não acredito, velho. Se ele fizer o carrinho, você popa. Ó, calma. Popa. Matou o cego no hook ali, tá com sorte. Voltaram, hein? Maja! Fiz uma questão. Pontei a areia. É cara, é cara, é cara! Ô cara! Não existe fuga! Tô apagado. Ai meu Deus! Caiu o seu! Não! Nem plantaram, cara! Porra, porra! Óbvio. Vamos, vamos. Vou ter uma conversa com pancada, porque tá meio dura essa movimentação. Tem uma pedra. Tá muito dura essa movimentação. E vou ter uma conversa com pancs. Vamos correr. Corredor, vai dar isso. Posso correr dois. Só se trego, vou pagar direitos. Gastão mínimo. Cadê igual? Acabou que não saiu? Me dá uma dica pra sair do prata? É só ganhar as partidas. Barada minha, tá? Tirar. Cadê? Cuadão, cuidadão. Cuadão! Acabou um cara. ae. Encerrar um cara vnd aqui. Gastão mínimo. Ae, caisse. Ae, caisse. Tão desculpa. Bó, jogou meio cedo. Tentar ganhar uma kill aqui, mano. CT, 2 bombes. Mais um bomb, boa. Tira a parede essa, tá? Tira a parede essa, tá? Por cima do bomb. Boa. Boa, fizemos o pistol. Tá, só não reclama que a gente ganha o jogo, beleza? Você não mamará meus aliados, eu sou o mamador. Nossa, amor, é muito foda-se. Falaram pra você hoje? Olha pra mim. Já falaram pra você hoje? Olha pra mim. Olha pra mim. Já falaram pra você hoje? Você é maravilhoso. Você é maravilhoso. Você é maravilhoso. Tô subindo. Tá me puxando, é Jesus. Tô indo pro céu. Caramba, não é possível! Tá. Payam lá. Tô fudido, eu tomei stun. Smoke aqui, smoke lá. Smoke lá, dança. Rápido, rápido. Tô esperando a smoke, dança. Tô com a smoke lá. Mais um aqui. Homem A, homem A. Smoke aqui. Boa! Na sua. Não smoka aí, cê dá uma semana. Tô com essa mira toda. Pra quê que você quer smoke aí? Pra valorizar. Tp, tp, tp. Tp. Tp, varanda. Entrou, entrou, gente. Tô saco salvando o céu. Tô saca pra ver. Tô saca pra ver. 50 do bloco. Vai na chique. 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 É pra B, é pra B, Chique. Tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Nossa. Meu c******. C******. Bangar o amarelo. Batei, voltei. Vou bangar pra cima. Pode ser fake ainda. É aqui, é aqui. Passou o amarelo. Vou voltar, vou voltar pra trás. Só que a minha parede. Coloca o meu T pra quebrar a parede. Quebra a parede. Fricou. Não tá, não tá, não tá. Meio último. Meio. 10 segundos. Porra, caralho, que é isso? Aê, ganhamos, caralho. Meu Deus, que difícil. Ah, ganhamos. Pancada niba do caralho. Cidade não caiu, nada esquerda. A gente tava esgotando. A gente vai querer popar. Popou e não abriu. Avançou, avançou. Tão passando aqui. Caixa verde. Verde ainda. Quebreu o spot, eu tô cego. Não sei pra passar com você, viu? Tô saindo. Varanda, 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 varanda. Tem dois varandas. Passa aí embaixo, pessoal, aqui. Boa. Forou a varanda. Forou a varanda aí, velho. Boa. Boa. Que merra, Matias. Que merra, que merra. Passou a ladinha, passou a ladinha. Ai. Ai, valeu. Taquei cocô e quase ganhei. Vou dobrar, então. O cara tá, mano. O cara tá na minha cara aqui, velho. O que é isso? Minha flecha. Vendi, vendi, vendi. Ah, tem um alto, mano. Vou parar. Tá, eu tô com você. Quatro, cinco, quatro, três. Valeu. Valeu. Tá, eu só fico admirando. Tem bang. Aham. Lola, loola, loola. Tem que correr, mano. Sim. Ele tem pouco. Até que você vai. Ai, ainda bem que tá pinão. Ainda bem que as fosse um pinão, cara. Ai, ainda bem. Ainda bem que as fosse um pinão, cara. Vou te encontrar. E o bang tá saindo ruca, nós. Que é o? Tem que ir rushar no meio de Alpia. Ós. Mordeu, mordeu a bunda dele no céu. Ai. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Caralho. Meu Deus. Meu Deus. Mano. Meu Deus. Que má vontade. Essa... Ou, tá vendo lá? Se passou energia negativa, tá fazendo com o que ele... Spike plantado. Adversário eliminado. Obstáculo removido. Kaku, 3 mortos. Foda. Nossa, que cara que peraí. Mas dá um inimigo. É. Um jogador vivo. Boa. Sempre que vocês batem eu... Tô indo dar contato com você aqui da frente. Porque as costas chegou. Um jogador vivo. Aí, fodeu. Valeu, rapaz. Falou pra vocês. Um abraço. Tchau.